Deveria estar acontecendo, porque uma coisa é ser campeão brasileiro, outra é ser campeão da Libertadores. O Fluminense não tem esse título, tá buscando esse título. Seu torcedor quer, então não justifica entrar relaxado pra esse tipo de competição. Eu acho que em várias partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado, acho que a gente vai lembrar de ter falado aqui no Arena que o Fluminense ganhou jogando mal. O que eu acho que é um dos segredos pro time que acaba sendo campeão brasileiro. Jogar mal ou jogar bonito? Não, nas partidas em que ele vai mal, em que ele não faz um bom jogo, mas mesmo assim ele consegue ganhar. Isso no final das contas, quando você soma os pontos do Campeonato Brasileiro, isso é super importante. Nesse tipo de torneio, já é diferente. A Libertadores é muito rápida, então o time não pode se dar ao luxo de jogar mal. E o Fluminense não tá jogando bem, tanto no Campeonato Estadual quanto na Libertadores. Perder um pouquinho daquela liga que tinha como time. Eu admirava muito no ano passado, por exemplo, a capacidade de recomposição do time do Fluminense, como o Corinthians tinha também. Dificilmente o Fluminense tomava um gol de contra-ataque, por exemplo. Isso perdeu. Tá começando a tomar gol de contra-ataque, que não tinha. Tá falhando. Então, alguma coisa perdeu ali e nessas horas cabe ao treinador buscar taticamente uma resposta pra isso, pra ver se aí os jogadores atendem em campo. Quando a gente... Pode falar, Beret. Eu, como eu, jogador, acredito que um dos maiores problemas do futebol é a acomodação. Um time que é campeão, é difícil pra um treinador manter esse grupo motivado a conquistar mais títulos. Por isso o Pepe Guardiola é um diferencial dentro do esporte. Eu me lembro de um Barcelona que nós ganhamos as Champions em 2006. Em 2007, 2008, conquistamos nada. O time se acomodou, então treina menos, se dedica menos. A autoconfiança é muito grande, é o caso do Corinthians e do Fluminense, né? Que manteram os mesmos elencos, se reforçaram, tem o mesmo esquema de jogo, o mesmo sistema. Mas não é que são surpreendidos. Eles se deixam surpreender por times que são inferiores tecnicamente. É o trabalho do treinador aí. O treinador tem que estar no pé dos jogadores. Não só no dia a dia, em casa também. Não deixar os jogadores perderem o foco de uma competição tão importante contra a Libertadores, que talvez uma nova oportunidade pra tentar conquistá-la vai demorar pra acontecer. Você concorda com o Belete, Caio? Concordo. Então já vou emendar a pergunta, se você concorda. Mas o treinador também pode perder um pouquinho desse foco, né? Ele pode achar, ah, meu time vai ganhar. Eu também sei como meu time joga. Ele vai ganhar a hora que eu mandar. Isso pode passar também pelo treinador, né? Alguém tem que pressionar o treinador também. E existe um outro tipo de acomodação que não é aquela consciente. Não é aquela que você fala, ah, gente... É aquela que dentro do jogo você se sente tranquilo pela dificuldade ser menor do que você esperava. Então eu não tenho dúvida que o Tite, especificamente, e que o Abel, que eles estão cobrando, que eles estão incomodados com as derrotas ou com os empates quando a vitória não vem. E não tenho dúvida que ele vai cobrar isso, né? Tanto um como o outro dos jogadores. Agora, dentro da partida, ali quem decide são os atletas. E às vezes você... Um relaxamento, uma bola, acaba mudando todo o panorama de uma partida. Um erro de arbitragem, às vezes você vem com uma proposta de contra-atacar. Um erro individual, como foi o gol do Fluminense no goleiro do Atipato. Aí já te força o time a sair um pouco mais. Muda toda a estratégia de jogo. Então tem uma série de coisas que acontecem. Só queria falar uma coisinha. Você perguntou para o Noriega qual era a notícia boa dos brasileiros em relação aos jogos de ontem. Para mim, a notícia boa foi o gol do Fred. Porque o Fred tem uma importância dentro do time do Fluminense muito grande. É aquele cara que na hora que as coisas estão difíceis e no jogo decisivo, ele aparece e resolve os problemas do time. E ele estava um periodozinho sem fazer gol. Aí começam as brincadeiras, a maldição do selinho, aquelas coisas todas. Eu acho que o Fred, além de ser um belíssimo atacante, tem estrutura emocional para lidar bem com esse jejumzinho. Que nem chega a ser um jejum. Mas quando você vê ele fazendo gol e tirando a anhaca, você viu a comemoração, ele faz assim, tipo, sai do meu corpo. É porque de uma forma ou de outra, essa sai zica estava incomodando. Então, o seu principal jogador voltar a fazer gols para o Fluminense, pensando na continuação do campeonato, acho que é muito importante. O Giancarlo Maidana, aqui através do Twitter, ele lembra uma expressão que é muito usada por nós, né? Quando o time está assim, a zona de conforto, né? A gente fica nessa zona de conforto.